Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela tvcei.com, nossos votos de muita paz. Quando o indivíduo encontra o espiritismo, estabelece um vínculo profundo de alegria, uma felicidade imensa que não pode ser medida, passa a cantar uma melodia de esperança no âmago do coração do indivíduo. Mais tarde, quando o espiritismo adentra-se no indivíduo, produz-lhe de imediato uma renovação moral e concede-lhe uma grave responsabilidade perante a vida, fazendo que ele se transforme para melhor. Quando o indivíduo identifica a doutrina espírita, ele começa a reflexionar em torno das incógnitas da vida, agora, sob uma nova óptica. A medida em que o espiritismo esclarece, nele se desenvolve a capacidade de compreender a vida e, portanto, de vincular-se a uma atividade que ele tipifique a conversão dele fazendo um verdadeiro multiplicador de ideia da verdade. Quando o indivíduo procura perceber a realidade da doutrina espírita, desaparecem pouco a pouco as dúvidas, as antigas certezas, baseadas na tradição, nas informações sem justificativa a que ele se acomodou durante um largo período. À medida em que o espiritismo vai diluindo a névoa da sua ignorância, ele passa a compreender que a sua existência tem um significado muito profundo e o objetivo essencial da vida física é a identificação plena com a verdade. Por consequência, quando o indivíduo se diz espírita, deve pavimentar a existência com os atos que reflitam o patrimônio sagrado da revelação que verteu do mundo espiritual na direção da Terra e de que foi instrumento íncrito codificador Allan Kardec. Ser espírita é um pouco mais do que colocar um rótulo novo na velha roupagem das convicções ancestrais. Significa haver descoberto um mapa que vai levar ao tesouro, ao tesouro da alegria de viver, ao tesouro da harmonia interna, ao tesouro da fidelidade e ao lado da fidelidade, da honorabilidade em respeito à doutrina que o desencarcera da ignorância e que o liberta da vacuidade. O espírito Manuel Viana de Carvalho, em uma mensagem que psicografamos faz poucos dias, refere-se que Schopenhauer, o admirável filósofo pessimista de Dantzig, havia estabelecido que a criatura humana na Terra apresenta-se sob três posturas especiais. A primeira delas é a personalidade, a segunda a propriedade, a terceira aposição. Merece considerarmos que a colocação de personalidade pelo emérito pensador, que se fez adversário de pensadores que o anteciparam e haviam aderido à postura do Estado, tem um caráter bem diferente das formulações modernas da psicologia. Na psicologia contemporânea, a personalidade é a máscara que afivelamos a faça para nos fazermos conhecidos no grupo social. Vem de persona, a palavra grega, que era aquela máscara que os atores usavam para as personagens nas peças de teatro. Para Schopenhauer, há mais de 200 anos, a personalidade são os valores éticos que constituem o indivíduo, são os esforços de natureza moral que ele coloca na sua existência para tornar-se alguém que mereça a oportunidade de viver para desfrutar da felicidade. A propriedade são todos aqueles valores que vamos acumulando ao largo dos anos. Esses valores que também podemos receber por herança, como aqueles que iremos amealhando de maneira honesta ou não, para constituir uma maneira de nos projetarmos na comunidade social como uma pessoa vitoriosa. E a posição é a situação em que nos colocamos. Pode ser uma postura política, social, religiosa, profissional, econômica. E essa posição no conceito de Schopenhauer é, indubitavelmente, a maior ilusão da nossa vida, porque ele estabelece que, para a personalidade poder ser caracterizada como de valor, torna-se-lhe indispensáveis alguns valores éticos, como a dignidade, a fidelidade, o respeito, a luta que o indivíduo trava para ser melhor perante a própria consciência, o desprezo que ele deve dar às coisas materiais, às propriedades, que têm apenas o sentido de preservação da organização fisiológica, porque a posse tem o sabor da água do mar. Quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se sorve o líquido salgado, mais sede o indivíduo tem. É necessário que a personalidade estabeleça parâmetros de equilíbrio para que a propriedade não passe a constituir-se o motivo essencial da existência. E a posição é a filha predileta da pequenez do indivíduo, que tudo faz para projetar-se, não exatamente como é, mas essencialmente como ele gostaria de ser. E Viana de Carvalho, Espírito, vai fazer uma análise da obra notável de Aristóteles, a sua ética ao seu filho Nicómano, em que ele estabelece que o homem de valor, o homem de ética, é caracterizado por uma grande coragem. Essa coragem moral de que deu testemunho, completamos nós outro, a figura incomparável de Jesus de Nazaré. Era necessária a coragem até ao atrevimento para enfrentar a rudeza do Império Romano através das personificações farisaicas de Jerusalém e mescrasse as multidões desarvoradas que transitavam de cidade em cidade nos braços da miséria, como consequência do despovoamento das aldeias e dos campos e da busca às cidades para a conquista das migalhas miseráveis que lhes eram atiradas. Vem Jesus à terra, abandonando o sólido do Altíssimo e mergulha nas sombras do planeta, como sendo uma estrela de primeira grandeza para poder apontar o rumo ético-moral na direção do futuro. Pode ser disparado ao sol que diariamente beija o pântano, mas não se contamina, que a cada momento faz desabrochar a flor, mas não se lhe impregna do aroma, porque possui os elementos básicos essenciais que constituem a sua própria grandeza. A coragem de Jesus de dialogar com os réprobos, aqueles que eram os marginalizados, que a sociedade contemporânea, de uma maneira hipócrita, denomina os excluídos, porque foram expulsos do convívio chamado social pela situação em que se encontram de perda de propriedades. Para a sociedade de então, como de todas as épocas, a propriedade na visão de Schopenhauer tem um significado muito grande. Como diz Allan Kardec, com muita beleza, o Evangelho segundo o Espiritismo, acerque-se do indivíduo, alguém mal cheiroso, vestido em andragios, e logo é repreendido. Mas apresente-se um rico debochado, que é portador de tesouros e de indignidade, e logo se lhe dá um trato de afabilidade, destacando no seio da coletividade, a coragem de Jesus, de dialogar com aqueles miseráveis, que experimentavam a chibata do desprezo, que a cada momento eram recordados da sua condição de miserabilidade. Conforme a severa Lucas, no capítulo 15 do seu Evangelho, quando Jesus era censurado pelos fariseus e pelos demais membros da comunidade devassa e hipócrita de Jerusalém, porque convivia com aqueles que eram os necessitados, a ponto de receber o epíteto de comilão e de beberrão, por sentar-se à mesa com aqueles indivíduos destituídos dos valores de propriedade, ou aqueles outros que haviam perdido a posição, a tal ponto de ser levado ao opróbrio, embora fosse ele a luz do mundo. A coragem de enfrentar Nicodemus, o doutor da lei, uma personalidade do Sinédrio, que obedecia as 632 imposições da Torá, porque o hebreu ainda hoje é escravo das condições impostas pelas leis. Um compromisso para cada dia do ano e mais de 300 ou um pouco menos para as obrigações da exterioridade. Lavar as mãos, lavar o rosto, a indumentária, a maneira de saudar como comportasse, que caracterizava as posturas, portanto, as posições. Jesus vem e rompe com essas tradições da superficialidade em que se perdem as criaturas humanas, procurando, acima de tudo, a essência. Usemos a palavra de Schopenhauer, procurando a personalidade que o próprio Schopenhauer vai dizer depois que se trata da individualidade. O Espírito que somos a detrimento do corpo no qual nos encontramos. E é essa coragem de Jesus que o Espiritismo nos transfere para que não dobremos a nossa serviço diante das injunções calabitosas da cultura social da nossa época. Em relação à proposta ética de Aristóteles, o íncrito codificador do Espiritismo irá propor uma realidade mais ampla, a ética moral. Ele vai além do princípio aristotélico, aquela ética dos deveres, do compromisso social das autoridades constituídas. Esses deveres que assumem, aqueles que administram, aqueles que coordenam, dos pais para com os filhos, dos pedagogos para com os aprendizes, dos indivíduos em relação uns aos outros. Allan Kardec desdobra este princípio ético em uma postura de caráter moral. Esse caráter de respeito à vida, de respeito a si mesmo, e traz do Evangelho de Jesus a ética moral indestrutível do mestre incomparável. O respeito ao próximo, por intermédio do amor, o respeito a Deus, como a causa, a causa e cada vida. Para que o indivíduo possa viver essa ética moral, estabelecida por Allan Kardec, é-lhe exigido um conhecimento profundo da doutrina espírita. Não apenas aquele contacto superficial, a frequência a uma instituição que tenha essa rotulagem, a permanência nas suas atividades exteriores, a prática da caridade, entre aspas, que são deveres morais e filantrópicos, dar ao próximo, ajudá-lo a sair da miséria, erguê-lo da situação em que se encontra, proporcionar-lhe um meio de dignificação. Isso é dentro dos princípios da ética aristotélica, um dever social, a filantropia, a maneira de sermos humanitários para promovermos a sociedade na qual estamos. Mas também podemos considerar como ação de caridade, vestir o nu, dar o alimento ao esfaimado, dar a linfa refrescante ao sedento, o medicamento, aquele que está enfermo, promovê-lo. Mas a maior caridade que o Espiritismo nos impõe é a de educar, de criar novos hábitos, de proporcionar ao indivíduo despir-se, da indumentária velha dos vícios, e renascer como sai da lagarta que se arrasta, a leve borboleta após a histogênese, após o momento da sua transformação molecular. E é o estudo do Espiritismo, a reflexão, que se encarregam de brindar-nos com esse excelente material. Quando me refiro ao estudo, não desejo deixar transparecer qualquer mescla de elitismo, ou de academicismo, porque a minha genitora era analfabeta. Nada obstante, estudávamos juntos o Espiritismo, porque estudar não é somente folhear as páginas dos alfarrábios da cultura tradicional, mergulhar o pensamento dos livros e ali deter-se no gabinete, fazendo cultura, estudar na doutrina espírita, é estar sempre repetindo as lições aprendidas, é estar dialogando de maneira positiva, é estar evitando a maledicência, a censura, os apontamentos perturbadores, estudar a verdade, e introjetá-la para que ela faça parte do nosso cardápio de todos os momentos, proporcionando-nos o conhecimento que liberta. Então, mediante esse exercício cultural de natureza, ético, moral, nós poderemos caracterizar-nos como verdadeiros espíritas, nem nos devemos preocupar com as defecções do próximo, não devemos levar adiante as imagens infelizes daqueles que caíram, pelo contrário, devemos tomar a postura do samaritano, que vai erguer na estrada da vida o que foi tomado, sem sequer perguntar-lhe a razão da queda, e erguê-lo. Esta é a ética moral que o Espiritismo nos propõe, exejando-nos a coragem de ser espírita. Encontro pessoas que me dizem, é, eu frequento um centro espírita, mas ainda não sou espírita, e eu lhe pergunto por que não? Ah, por causa das minhas imperfeições, mas então você as cultiva, porque a função do Espiritismo é exatamente exejar-nos o cultivo de outros valores, a que a tradição denomina como sendo valores das virtudes. Exatamente a busca desses valores, o dever, o heroísmo, a fidelidade, que nós devemos cultivar deixando para trás a hipocrisia, a comodidade, e todas aquelas características do homem velho a que nos acomodamos. Para que o nosso pensamento possa ser melhor compreendido, permita-me fazer uma digressão de natureza histórica e recordar o célebre historiador grego Heródoto de Alicarnasson. Este homem notável a quem devemos as mais belas informações a respeito da cultura no Ocidente, que nos narra em páginas de imortal beleza a história da Hélade, a história do Império Romano no seu começo, a história da cultura oriental, Heródoto de Alicarnasson. Em uma página de grande beleza, refere-se às guerras médicas, chamadas assim, porque foram as guerras entre os Medo, persas e os gregos, tornando-se célebre a grande batalha no desfiladeiro das Termópilas, em uma faixa de terra entre o mar e as montanhas, luta essa que passou a história com o nome grandioso de os trezentos, aqueles trezentos homens espartanos, que deram a sua vida graças ao ideal de coragem, de fidelidade. Dario, o grande rei persa, havia logrado conquistar o mundo conhecido aproximadamente no século quinto antes de Jesus. E em determinada oportunidade, ele desejou expandir ainda mais o seu império, ele que era considerado rei dos reis, dirigindo-se à Grécia. A Grécia era um conglomerado de estados, cidades, estados beligerantes, umas contra as outras, em face das suas religiões, dos seus hábitos e costumes, das suas tradições. Mas, no momento quando Dario ameaçou conquistar a Grécia e veio com as suas extraordinárias forças, principalmente navais, e tentou sitiar Atenas, sofreu a sua primeira derrota, voltando humilhado à Ásia. Mais tarde, seu filho Xerxes, graças aos generais que estavam ressentidos com Atenas, ameaçaram invadi-la, destruí-la e organizaram o exército que, na palavra deste homem notável, seria de dois milhões de pessoas, o que, em realidade, não teria ultrapassado duzentos mil. Deveremos considerar a época e era um dos exércitos mais poderosos da antiguidade. Então, ele tenta invadir a grande nação e, quando os gregos sentiram-se ameaçados, resolveram fazer uma liga. As diversas nações unirão-se, especialmente a Esparta, que era adversária tradicional de Atenas e, nesta aliança da qual participaram algumas das cidades gregas, formou-se um exército de aproximadamente dez mil ao máximo, quatorze mil gregos, que foram para o desfiladeiro das Termópilas, para permitir que Atenas se preparasse para a batalha naval. Seria, portanto, um exército de dez mil indivíduos ou doze, para duzentos mil no máximo, medos, persas, fósseos e outros. E, então, começaram as lutas. A missão do rei de Esparta, Leônidas, era deter as tropas persas naquele desfiladeiro pelo menos por oito dias, porque, dessa forma, Atenas poderia conseguir o seu desiderato, preparar-se para enfrentar os futuros invasores. E as lutas se fizeram acerradas, porque os gregos estavam num dos pontos mais defensivos. Era uma garganta estreita e o invasor somente poderia passar por ali. E era natural que, com as suas flechas certeiras, iam destruindo toda vez que haviam me vestida. Era, portanto, uma ameaça terrível para os persas. No segundo dia de batalha, Xerxes estava desesperado, porque ele sentou-se numa colina para poder ver a vitória. E, então, teria exclamado em verdade, o meu exército é de muitos homens, porém, de poucos soldados. Os espartanos eram soldados genatos. Foi quando aconteceu algo inesperado. um jovem grego de nome Efialdes, traindo o seu povo, acercou-se de Xerxes para fazer uma delação. Ele conhecia um caminho que não era reconhecido pelos outros povos, um caminho que contornava a montanha, por onde passavam algumas caravanas, e era conhecido apenas de um reduto ou de um reduzido número de gregos. Se, por exemplo, Xerxes viesse por esse caminho lateral, surpreenderia os gregos pelas costas. E esse delator, que passará a posteridade com o nome grego de Malis, traidor, condenado pela legislação de Licurgo, o extraordinário comandante das leis gregas, este bandido destruiu praticamente o seu povo. A traição de um homem, porque Xerxes mandou a sua tropa de elite, chamada a tropa dos imortais. Eram dez mil soldados. Quando um deles caía, vinha outro para o seu lugar. E estavam sempre os dez mil soldados em postura de combate. Xerxes mandou que um dos seus melhores generais realizasse a viagem de contorno e surpreendeu os gregos pela retaguarda. Então, era inevitável a derrota. As flechas que foram disparadas pelos persas foram em volume tão grande que o soldado gritou, elas cobriram o sol. e Leônidas, o rei, disse, se elas forem capazes de apagar o sol, nós lutaremos em plena sombra. E começar a lutar era, portanto, uma batalha perdida. Mas Leônidas dispensou aqueles que desejassem sobreviver. E ficou reduzido apenas a trezentos soldados que, por fidelidade, por coragem, porque eles iam morrer. Não havia escapatória. Devejavam defender o sol do pátrio e fazer que o invasor recuasse. As batalhas, narra, o grande historiador, foram perversas. Todas as lanças gregas foram arrebentadas. E os gregos, no fim, tiveram que lutar com punhais com as mãos e foram tombando, tombando. Mas, nesse íntérim, um jovem adivinho, fazendo uma análise das víceras de um animal, um aurispice, teve a profecia de dizer que, ao chegar à aurora, a morte chegaria com ela. E assim se deu, porque, ao chegar à aurora do terceiro dia, todos os combatentes, os trezentos e mais alguns, estavam mortos. inclusive, o notável Leônidas, o rei, morreu com a sua tropa. Ali deixou o legado da sua coragem. E Xerxes, quando chegou ao lugar do combate no desfiladeiro das Termópilas, saiu a procurar o adversário e decepou a cabeça de Leônidas para levá-la como troféu. Mas, esse gesto dos trezentos espartanos, fez que se recuassem, se organizassem, os atenienses, que conseguiram superar a batalha naval e Atenas foi salva. Essa batalha, que foi considerada a mais notável da história da antiguidade, passará como uma vitória dos gregos, não uma vitória dos persas, porque, do ponto de vista bélico-militar, na sua estratégia, a vitória não é somente daquele que ganha, mas é daquele que luta. E, como era natural, Xerxes, com tantos soldados, e os gregos, apenas com trezentos homens, foram verdades vitoriosos. E, ainda hoje, no desfiladeiro, porque Termópilas significa lugar muito quente por causa dos verões, encontra-se escrito, talvez na pedra talhada, viandante, que por aqui passas, lembra-te daqueles heróis que deram a sua vida pela grandeza da Grécia. E, mais tarde, nos tempos modernos, foi erigida uma estátua, a Leônidas, o grande rei, mas a tradição assevera que, ao levar a cabeça desse homem notável que foi Leônidas, Xerxes, teria desagradado os deuses que o castigaram com visões terrificantes do Tátaro, levando a um estado paroxístico. Mais tarde, o seu filho Arta Xerxes irá firmar o pacto de paz com os atenienses. E a glória do Império Persa vai sendo diluída até ser hoje reduzido ao moderno Irã. O nosso desejo é mostrar o significado do heroísmo, herdado na coragem, a coragem da fé, a fidelidade. Aqueles espartanos acreditavam, sim, no respeito à pátria, no dever de imolar-se aquele que se encontra hoje na batalha do mundo e que abraça o ideal da doutrina espírita. Não pode, dê um momento para o outro delinquir, não pode permitir-se a situação vandana do jovem é fial, diz o traidor, de manter-se na futilidade, sem identificar a grandeza dos postulados espíritas, porque o espiritismo é a última promessa a ser cumprida. Já veio há 152 anos na forma do consolador para diminuir as angústias do nosso coração. O próprio Viana de Carvalho Espírito sempre me diz que a grandeza do consolador que Jesus prometeu e se incorporifica no espiritismo não é a de enxugar lágrimas e suores. A maioria dos adeptos pensam que a função da casa espírita é mantê-los nessa situação piegas de sofrimento, de passes eternos, de água fluidificada que os rios secariam, sem que haja o esforço moral do indivíduo para adquirir a verdadeira cura, aquela que vem de dentro para fora. A função essencial do espiritismo é arrancar as causas das lágrimas, porque não adianta enxugar a lágrima se o indivíduo continua nas suas posturas infelizes, se ele abraça a conduta anterior, se ele permanece naqueles ideais que dizem respeito à propriedade, à posição. Muitos indivíduos me dizem, não poucas vezes, mas de valdo, veja a minha posição, eu sou uma autoridade, eu sou espírita em particular, então eu olho para o covarde e ingrato, porque recebeu da misericórdia divina as bênçãos e a semelhança de um ditado popular, escarra no prato que teve o alimento. E então a sua posição tão transitória quanto a névoa, que o sol da realidade dilui, porque está em cima hoje, amanhã está embaixo. E foi por essa razão que o próprio Schopenhauer disse, que a vida na terra é um teatro e ele não acreditava em reencarnação, em que alguns de nós desempenhamos o papel de rei, outros de vassalos, uns de príncipe, outros de servidores, uns de pessoas belas, outros deformados. Na reencarnação dá-se exatamente isso, o palco terrestre recebe-nos em uma postura e logo depois noutra posição. Aliás, entre aqueles frívolos que se diz espíritas, o palco da vida somente lhes reservou posições de relevo, príncipes, nobres, reis, personalidades de grande coturno. Eu tive uma amiga que me tentava convencer que ela era a reencarnação de Maria Antonieta. Pobre Maria Antonieta. Eu já encontrei mais de 60 não sei por que esta fixação em Antonieta, austríaca, tão infeliz, decapitada na Revolução Francesa, nos dias do terror, no período de Robespierre. E a minha amiga dizia, Divaldo, você não acha? Ela era uma mulher muito bonita, muito rica, muito perfumada. Já naquele tempo mantinha uma tonalidade linda dos seus cabelos, a tonalidade violeta, os cabelos estavam vejando, ficavam-lhe muito bem. Usava um perfume especial, Violetas, do Dó. É coisa de 50 anos. Então, ela mantinha as posturas, a etiqueta, mas eu não acreditava. Não acreditava para honrar o nome de Maria Antonieta e o bom senso no comportamento da doutrina espírita. Certo dia, retornando à sua cidade, ela me disse agora, eu tenho a prova fundamental da reencarnação de Maria Antonieta. Olha, e eu olhei, eram as marcas de uma amigdalectomia. Ela havia feito uma cirurgia de amígdalas. Então, eu disse, novamente, eu fui decapitada. Você vê? Então, eu imaginei todo mundo que havia extraído as amígdalas ter passado pela Revolução Francesa. e eu ia comentando ao venerando apóstolo Chico Xavier sobre essa loucura de que as pessoas adoram ter sido alguma coisa, embora hoje não sejam nada. Chico me disse assim, Nivaldo, meu filho, vamos acreditar. Eu acredito, porque somente os nobres do passado é que estão reencarnados aqui, os empregados, as lavadeiras, os padres, estão todos no reino dos céus. Mas eles voltaram para pagar. é lógico. Aí eu entendi, porque nós temos essa pretensão da posição, da propriedade. Muitos outros me dizem, no momento eu não tenho nada por causa da crise, mas eu já fui muito rico, o que você está pensando? E outros, que muitas vezes estamos dialogando, eu pergunto, você sabe com quem está falando? Então, eu me lembro de humorista brasileiro, você é o importante quem? É tão importante que ninguém sabe quem é. Então, é necessário que nós tenhamos a coragem espírita de mergulhar na doutrina com o corpo e com a alma, de estudá-la para podermos encontrar a realidade do ser que somos, para adquirirmos esse espírito de valor a fim de enfrentarmos as necessidades. A dois meses, desencarnou uma das colaboradoras da Mansão do Caminho. Ela trabalhou conosco durante 44 anos. Era um temperamento especial, séria, severa, introvertida, mas uma pessoa de valores éticos incomparável. Adoeceu, foi submetida a uma cirurgia sem sucesso e logo uma segunda cirurgia e contraiu infecção hospitalar. Esteve na UTI durante 106 dias. E ali na UTI, por mais que se usasse antibióticos os mais modernos, a bactéria permanecia. e ela veio a desencarnar numa das visitas que lhe fizemos diariamente quando em Salvador íamos visitá-la, porque ela não reclamasse nunca. Tornou-se a enferma modelo do hospital, querida de todos, fez traqueostomia, teve as caras, fazia os curativos, contraiu o semblante das dores, mas não reclamava. Numa das vezes em que a visitei, ela estava com muitas deformidades, graças ao tratamento intensivo, quase cruel. E eu lhe perguntei, o que é que você gostaria de dizer? Ela, então, com o auxílio da enfermeira que cuidou da área da traqueostomia para lhe permitir falar, ela me disse, eu não gostaria de dizer nada, porque Deus sabe, nesta reencarnação, eu não tive tempo de me comprometer, e eu sou uma testemunha, porque eu a conheci com 20 anos de idade aproximadamente, e acompanhei a sua trajetória por quase 60, então eu não tive tempo de me equivocar, é a lei, é a lei soberana, e eu tenho certeza que Deus está fazendo o que é de melhor, o que é de melhor para mim, eu não pude dominar as lágrimas, a coragem, ali estava o testemunho da sua fé espírita, por 40 anos, nos havia ajudado a educar mais de 700 crianças, que vieram nos braços da orfandade para a nossa casa, a educar mais de 30 mil pessoas, que passaram pelas nossas escolas, de primeiro grau, pela creche, pelo jardim de infância, a milhares de pessoas esfreimadas, a quem ela socorria, e ademais de atender ao programa da casa, ela mantinha o seu dever pessoal, as ocultas que somente eu sabia de socorrer outros sofredores dentro dos seus recursos, então as suas lágrimas correram, e eu lhe disse, mas dói muito, ela disse, ser uma dor selvagem, mas Deus dá forças àqueles que são fracos, e não pôde falar mais nenhuma vez, à medida em que os dias se passaram, comunicava-se por escrito, mas graças ao excesso de líquidos no organismo, não podia mais sequer escrever, olhava-nos, fizemos uma equipe de visita, mesmo na UTI, pela manhã e à tarde, daqueles que a amávamos, e ela nos olhava, às vezes tentava dizer alguma coisa, mas não encerrava, perto da desencarnação, eu ia viajar, e então lhe disse, eu penso que a última vez que nos vamos ver aqui no corpo físico, eu tenho pedido a Deus que se for da sua vontade, que ele abreviou sofrimento, ela meneou a cabeça e tentou sorrir, e de fato, desencarnou enquanto eu me encontrava fora, mas na última quarta-feira, depois de dois meses e poucos dias de desencarnação, ela que retorna triunfal para comunicar-se conosco, para dizer-nos das excelências da sua renovação, alegria incomparável de acordar nos braços da sua genitora, que não era espírita, e que se opôs de maneira férrea, quando ela resolveu ir morar na mansão do caminho, descendente de uma família muito rica, quatrocentona de Salvador, quando ela expôs a família que ia dedicar a sua vida ao atendimento dos que sofrem, logo a família pensou que deveria ser alguma paixão mórbida por algum de nós, aqueles que dirigíamos a instituição, na sua dignidade, ela perseverou, sem desobedecer ao carinho da mãe, ela disse, eu tenho direito, se eu me casasse, eu iria para outro lugar, então eu estou fazendo as minhas bodas com a religião, que abraço, eu tenho direito de me dedicar ao que me aprover sem desonrar a nossa família, e a sua coragem de ir morar no bairro pobre, sair de um apartamento de luxo, de um bairro elegante, para um lugar onde não tinha água encanada, onde não tinha eletricidade, onde não havia asfalto, não havia ônibus, eram somente desafios e dificuldades, a coragem da fé, porque a sua vida física passou, as propriedades ficaram, a posição ficou, mas a sua realidade permanece agora como espírito livre, e na sua comunicação profundamente comovedora, eis que ela começa dizendo, eu não sou de falar muito, nunca fui, e continuo, mas quero agradecer aos amigos e irmãos, que me acompanharam na grande tragédia da Via Crucis, a minha libertação, agradecer a bondade, a presença, mas acima de tudo agradecer a esses espíritos extraordinários, que me sustentaram nas horas mais difíceis, a essa doutrina libertadora, que me deu as forças para manter-me digna, e corresponder a minha condição de espírita, logo depois da comunicação, eu comecei a pensar na fidelidade cristã, naquele milhão, um milhão de pessoas, que deram a sua vida a Jesus, até o término das perseguições, no dia 13 de junho do ano 313, quando foi firmado o Edito de Milão por Constantino, a coragem de fé, principalmente de Joana, de Cusa, aquela mulher da alta nobreza, de posição social de realça, seu marido era proprietário de largas faixas de terra em Roma e também era o representante de César na tetrarquia em que ele se encontrava. Joana, a Patrícia, a mulher nobre, conheceu Jesus e a figura incomparável do mestre esculpiu-se-lhe na alma a ferro em brasa. Cusa, o seu marido era leviano e fútil e à medida em que ela foi conhecendo Jesus impregnando-se do ardor evangélico numa daquelas tardes memoráveis de Cafarnaum, quando as rosas de Charon dão gargalhadas de perfume e o vento peteia as folhas silvestres dos arvoredos ali na praia de terra marrom e de seixos Jesus recebe a visita de Joana a Patrícia tem a cabeça coberta por um peplo a escrava fica à distância escrava que ela libertou desde que conheceu Jesus e que permaneceu por um sentimento de fidelidade e amor Senhor eu te queria dar a minha vida a minha vida no lar é caracterizada pelo sofrimento o meu marido não me honra pelo contrário humilha-me com as mulheres mais vis e as atitudes mais vergonhosas eu queria entregar-me o banquete da boa nova e Jesus olha Joana depois que ela apresenta o seu relatório de anseios a doce palavra do mestre lhe diz tu me amas Joana sim Rabi mais do que a própria vida se tu me pedires eu adarei então Joana se tu me amas ama ao teu marido ama acusa eu destendo essas palavras a todos aqueles que tem desafeto se amam Jesus amem-los e um dia Joana eu te pedirei o testemunho eu te pedirei atravessar a porta estreita agora vai e ama ao teu marido ela então obedece torna-se a serva dedicada do marido devasso ele se transfere politicamente para Jerusalém e por ocasião da via cruzes quando aquelas mulheres de coragem e de fidelidade acompanham-nos entre elas esta Joana a mulher de Cusa ela vai até o Calvário e acompanha o momento extremo ao lado de Maria a Santíssima de Maria a convertida de Magdala e de outros e mais tarde quando esta viúva em Roma quando perdeu as propriedades quando perdeu a posição é desencadeada a perseguição terrível e numa daquelas de Gelinos o chefe dos pletorianos de Nero ao receber uma denúncia adentra-se pelas catacumbas de São Calixto os cemitérios subterrâneos e leva para o presídio aqueles que ali se encontravam entre eles Joana a viúva de Cusa e seu filho no mês de agosto ainda verão na Itália no Mediterrâneo na Europa Nero celebra uma grande festa na Domus Áurea os montes estão verdejantes e as flores perfumadas das asaleas correm pelas ruas quentes de Roma as imensas avenidas num dos postes que Nero mandou erigir para que a cidade fosse iluminada por corpos flamejantes corpos de cristãos esta Joana atada a uma madeira untada de breu aguardando o momento de dar a sua vida com coragem e fidelidade a Jesus ao seu lado está o filho ele chora ele não é cristão ele acompanhou as catacumbas e chega o momento ápice a noite ainda está quente vem o soldado pretoriano com arxote em lamaredas e acerca-se da mulher e sabe que é uma patrícia abjura a mulher renega a Jesus e nós te libertaremos e ao teu filho renega-o Joana está arquejante ela deve estar aproximadamente com 60 anos ela tem o peito dorido e a alma dilacerada então responde ao góis não posso não posso renunciar a Jesus mulher é a tua vida se pusilene abjura por fora e continua por dentro nega a este que te enfeitiçou não posso Jesus é a minha vida ao lado do filho do lado da mamãe eu não sou cristão nem desejo eu odeio Jesus se tu abjurares por amor a mim eu serei libertado Joana me dei a cabeça e diz ao filho não posso meu filho um dia o mestre me pediu para que renunciasse a ele por amor ao teu pai e a família e assim eu fiz mas hoje eu não posso então o soldado ergue o chicote e lania-lhe a face os chicotes eram feitos de couro cru tendo na ponta pedaços de ossos para rasgar as carnes Joana estremece e o filho diz mas mamãe esse homem feitiçou-te a tal ponto que tu desejas a minha morte e ela pensa na grande dor que experimenta da angústia do filho as chibatadas doíam-lhe menos que as imprecações do filho e agora quase sem fôlego ele diz não posso meu filho não posso renunciar a Jesus o soldado desesperado grita então esse enferme Galileu ensinou-te somente a morrer e ela olha com lágrimas e diz não ele ensinou-me também a vos amar e a vos perdoar então morre fama e atinge as suas vestes e o breu com a marenda crepitante do archote e ao filho também que grita salva-me minha mãe Joana tem os olhos fixos no céu de turquesa de Roma a noite salpica o veludo escuro daquele céu que acompanha tanta tragédia Joana ora a fumaça sobe asfixia entra a ver entre as labaredas e o fumo as duas mãos com as marcas da cruz e a doce voz Joana já atravessaste a porta estreita vem comigo Joana de Cusa é o exemplo de fidelidade mas na doutrina espírita 18 19 séculos depois quantos outros que também são fiéis tem dedicado a sua existência a fidelidade quando o homem escarrou na face de Chico Xavier que havia psicografado a mensagem da sua mulher que ele esperava ter um caráter encomiástico e veio com as verdades duras do além ele rasgou-a atirou na face do médium chamou-o de mistificador hipócrita e escarrou-lhe na face diante de todos que acovardados mantiveram-se silenciosos é sempre assim os falsos amigos silenciam para ver se o outro realmente é digno de fidelidade então Chico chega tristonho ao lar e o seu mentor lhe pergunta mas qual a razão da tristeza e ele narra o episódio que o nobre Emmanuel havia acompanhado e diz eu me senti nado pelo escarmento mas ninguém disse uma palavra eu me senti Emmanuel disse oh Chico não sentas nada canta o hino de alegria e de outra vez quando acontecer porque vai acontecer ao invés de te entristeceres diz uai eu acho que está chovendo e limpa o rosto e prossegue fiel todo e qualquer compromisso exige responsabilidade ninguém firma um compromisso sem a responsabilidade o compromisso matrimonial o compromisso comercial o compromisso paternal o compromisso da afetividade da amizade todo o compromisso vem acompanhado de responsabilidade que exige coragem os dias em que nós vivemos são dias desafiadores é necessário coragem para dizer não ao vício para manter-se íntegro para não se preocupar com as posições as críticas as campanhas devastadoras porque a questão da honra ainda segundo Schopenhauer é nada mais do que a van iluseu de ser bem vista aplaudido embora sabendo ser portador de toda indignidade possível como encontramos hoje em nosso e em outros países o Espiritismo pede-nos a coragem de divulgá-lo com nosso exemplo nesta hora da grande transição de demonstrarmos que somos discípulos de Jesus e por isso nos amamos e quando alguém se obstinar colocando-se contra nós termos a coragem não apenas de sofrer-lhe a injúria mas também de o amar e de o perdoar essas são as grandes diretrizes do que o Espiritismo pode fazer por nós enriquecer-nos de felicidade dar-nos a alegria inefável de servir e de passar de ser fiel até o último momento em que estejamos na terra sejamos o que venhamos a ser não é importante que tenhamos o brilho de uma mediunidade ímpar sejamos o médium da misericórdia não é necessário que tenhamos a fama de médium missionário ou apóstolo sejamos o médium do silêncio diante das ofensas como escreve André Luiz nos domínios da mediunidade quando ele diz que o agricultor é o médium da terra que o enfermeiro é o médium da saúde que o mestre é o médium da educação sejamos esses médiums da bondade e da fraternidade e esquecemos das posições transitórias e mentirosas do mundo dizendo ao senhor da vida oh pai como eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas para que as noites da terra fossem mais belas mas na minha pequenez eu te digo desta vez se eu não puder ser uma via láctea de estrelas deixa-me pelo menos ser um pirilampo na noite escura iluminando a amargura de quem está na escuridão eu gostaria de ser como a chuva generosa que caindo sobre a terra porosa reverdecesse o chão mas se eu não conseguir eu te quero pedir para ser um vaso com água fria batendo a sede e a agonia de alguém na desesperação eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra mas na pobreza que minha alma encerra se eu não puder ser um jardim deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha colocando beleza no altar da natureza eu desejaria ser um trigal para repletar a mesa do esfreimado com a benção do pão mas eu não vou conseguir então eu te quero pedir para ser um grão que caindo no chão se multiplique no milhão e um dia se transforme na soberana dádiva do pão eu desejaria ser a montanha altaneira de onde se tivesse a visão da terra inteira mas não chegarei lá então deixa-me rogar para ser uma pedra pavimentando o caminho por onde sigo o herói da sua tarefa eu desejaria ser a escada que levasse o lutador às alturas mas nas minhas agruras nunca logarei então eu te pedirei para ser-lhe o primeiro degrau queria ser um pomar de frutos maduros para matar a fome da humanidade mas como não poderei ser deixa-me transformar-me numa árvore com os galhos projetando sombra do chão ou deixa-me ficar-lhe a sua sombra para quando alguém passar pelo meu caminho eu lhe diga de mansinho olá amigo aonde vais e se ele me perguntar quem és eu lhe direi sou teu irmão dá-me tua mão eu irei contigo sou teu amigo e lado a lado eu posso cantar senhor eu gostaria de ser esteta de ser artista orador poeta musicista mas porque me falta o éstaro harmonia beleza deixa-me penuminecer alguém que te diga muito obrigado senhor porque eu nasci muito obrigado porque creio em ti pelo teu amor obrigado senhor pela sua atenção muito obrigado senhores aplausos 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 Obrigada.